Oi, meninas! Tô de volta pra fazer um vídeo sobre como você acertar o delineado, como fazer o delineado. Eu confesso que, pra todo... Eu confesso que, às vezes, eu erro e tiro e faço de novo e pego o cotonete. Aqui, ó. Tá até aqui, ó. Pra mostrar pra vocês o cotonete. Pra acertar. Nem sempre tá tudo bem, né? A pessoa não consegue fazer. Só que aí eu peguei e pensei assim, vou tentar fazer com a fitinha pra mostrar pras meninas que dá pra fazer com a fitinha. Então, o que eu fiz? Eu tenho essa fitinha que eu ando na bolsa com ela. Caso machuque, porque meu pé é muito rico, né? Problemático. Tem quase... A maioria dos sapatos, não sandália, assim, mas sapatilha, se for muito dura atrás, ela faz calo. Deixa eu ajeitar aqui. Ela faz calo. Ela não... Meu pé é... E aí eu ando com essa... Eu acho que é Nescare, que chama da 3M. Ela é assim, ó. Ela é pra calo. Só que aí, o que que eu fiz? Eu... O que que eu fiz? Eu peguei ela, coloquei aqui, ó, assim, ó. Você coloca aqui, ó, nessa direção da sobrancelha. Tá vendo? Assim, ó. Embaixo dos cílios, assim, em direção da sobrancelha. Eu não vou colocar... Você tem que tirar primeiro a cola, tá? Tira bastante a cola, porque senão, o que que vai acontecer? Se você colocá-la com a cola, toda que ela vem, quando você tirar aqui, arranca a base, se você já tiver de base. Daí você coloca aqui, ó. Tá vendo? Assim. Aí você vem... O que que eu fiz? Ainda mais... Quem não tem prática, não adianta pegar o delineador líquido. O de caneta é um dos mais fáceis pra aplicar. E não adianta pegar o de gel. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o lápis, vim aqui, assim, ó. Fiz aqui a pontinha. Isso tudo na base da fita aqui, ó. Tá? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Na base da fita. Aí você pega o lápis, assim, risca aqui, ó. E vai fazendo a traçadinha, todo, 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 até chegar aqui. Você vai riscando aqui, ó. Vai... Encontra... Faz bastante, assim, ó. Puxa bem daqui de cima, na fita. Porque quando você tirar, assim, ó. Aí ela vai ficar... Pode... Se ela ficar muito longa, você vem com cotonete ou com dedinho assim, ó. Você corrige a pontinha dela. Entendeu? Aí o que que você faz depois disso? Depois que você passou o lápis, fez nos dois. Colocou nos dois, cortou, assim, desse tamanho. Colocou nos dois. Aí você passa o lápis, fez o traçadinho. Se seu olho tiver mais espaço, você faz o traçado mais grosso. Se seu olho for que nem o meu, ó. Eu abri, ó. Tá vendo? Desaparece um pouco. Aí você faz o traçado mais fino, tá? E aí depois você vem com um pincelzinho fino. Ou de gel. E passa por cima, no traçado já do lápis. Ou se você tiver o líquido, passa já em cima. Ou se você tiver o de caneta, passa o de caneta. Você passa o que você tiver em casa e o que você achar mais prático pra você passar. Certo? Pra durar mais. No meu caso, eu não vou sair pra canto nenhum. Eu só tô fazendo pra mostrar pra vocês como é fácil fazer, ó. Com o lápis de olho. Que é aquele lápis que eu falei que é qualquer lápis que você achar de olho. Que seja, é... Que ele deslize bem, que ele seja molinho. Só que tem uma coisa. Se você botar qualquer lápis, esse que é o problema. E o lápis for bem oleoso, assim, ele vai dissolver. Esse não. Esse aqui gruda. Entendeu? E aí eu já tinha feito a pele. Já tinha feito a pele. Eu adiantei os passos, gente, ó. Porque ia demorar muito. Se eu fosse colocar o lápis e tal. Daí você vem com um cotonete, qualquer coisa, ó. E, ó. Tchuk. Limpa assim, ó. Tchuk. Que aí fica bom o delineado. Eu já tinha feito a sobrancelha. A base hoje eu fiz uma misturinha. Misturei essa com essa. Porque essa daqui eu tô achando escura pra minha pele. E essa daqui eu tô achando nada. Eu não gosto dela. Já falei no outro vídeo. Então eu misturei as duas. Eu fiz uma mistura. Você super pode misturar as bases, tá? Tá. Aí eu vou passar um batom vermelho. Eu tava com saudade desse daqui. Do Rubiu. Tava morrendo de saudade do batom vermelho. Não, eu vou passar primeiro blush, né? Ai, gente. Eu errei. Não, 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 não. Vocês viram que ficou melhor com a luz? Eu botei uma luz aqui bem clara. Eu vou passar... Como a minha pálpebra é oleosa, eu vou pegar uma sombrinha marrom e vou fazer um esfumadinho em cima do delineado. Tô doidona hoje. Ah, vou botar essa daqui que é meia tijolo. Ó. Ela é meia... Minha pálpebra é muito oleosa. O meu rosto todo é oleoso. Né? Por isso que eu tenho espinhas e sempre tive e tenho cicatrizes de acne. Por isso. Mas eu vou ainda dar jeito nisso. Com fé, Deus. Olha que lindo. Tá vendo? Eu gosto de não colocar só o delineado, não. Eu gosto de fazer um esfumadinho marrom, porque eu amo marrom. E eu amo esfumado. E eu acho que fica lindo e chique. E o final da novela, hein, gente? O que foi aquilo? Eu nunca mais assisti novela. Não quero mais, não. Isso. Você se prende num negócio que depois, no final, foi piada. Egas, né? O final da novela. Sem criatividade. O que que é isso? O que que foi aquilo? Nossa. O cara morre e depois não morre. Aí volta, o filho mata. Deus é mais. Arrepreendido em nome de Jesus. E se eu ficar falando aqui? Nossa, não gostei. Não quero... Não vou assistir essa nova novela, Babilônia. Eu não. Vou fazer alguma coisa de útil de noite, viu? Porque tá difícil. Você fica se prendendo em novela. A novela termina ridícula. E é um monte de, né? Sei lá o quê. Um monte sem graça. Mas enfim, né? Há quem goste de novela sem graça. Ó, gente. Que lindo que fica. E se eu demorar... Se eu ficar aqui, ó. Vou demorar tempo. Ó. Fica lindo, né? Tô com uma espinha aqui, ó. Ah, depois eu vou fazer um vídeo, sabe de quê? Ó. Tô achando que o... Tem que fazer vídeo assim mesmo. Um vídeo normal. Assim, muito... Tudo certinho. Eu... O meu canal é pra isso, meio pra conversar com vocês. Né? Né? Então, vou passar agora o Rubiu da MAC. Ah, cuidado que ele é todo... Eu vou passar errada. O cotonete serve pra tudo, viu? Pra ajeitar. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo pra... Como aplicar batom vermelho com pincel. O que vocês acham? Ah. Tá vendo? Ó. Hum. O que isso, gente? Nossa, como eu amo esse batom. Eu esqueço. Ah, depois... Eu ia falar isso. Eu tô meio doida hoje. Tô meio esquecendo das coisas. O vídeo que eu quero fazer é sobre... Porque eu fiz há pouco tempo, ó. Eu clarei. Eu dei uma puxada aqui na minha raiz. Eu dei uma retocada na raiz. O que que eu vou fazer? Um vídeo sobre a hidratação que eu tô usando, que não é tão cara. Que eu vi. Nossa, eu gostei muito. Olha, deu uma... Uma boa melhorada no meu cabelo. Porque quando você faz as luzes, né, gente? Mexe as luzes. Fica uma tragédia da humanidade. Então... Eu vou falar sobre isso. Se vocês quiserem que eu mostre. Mais barato e bom. Nossa, eu não gosto quando eu aplico o batom na frente de vocês. Eu acho que eu faço umas bocas feias. Mas enfim. Olha aí, ó. Tá, agora eu vou passar o blush. Eu gostei muito, ó, desse delineado, assim, do jeito que eu fiz. São blush rosinha. Não vou nem mostrar porque é o de sempre. Tá? Depois eu vou comprar uns mais baratinhos, acessíveis. Pra vocês não reclamarem comigo. Faz cara, assim, ó, de metida. Pra aplicar o blush. Gostaram da luz? Acho que ficou melhor, né? Pra enxergar aqui. Achei que a luz ficou bem... Boa. E se deixar, eu passo um óito. Porque eu amo o blush. Me louca, esses problemas faciais. E aí, gostaram? Então tá. Deixa eu dizer o que eu usei. Uma sombrinha marrom. Um lápis pra fazer o delineado. As duas bases misturadas. Já tinha prendido a sobrancelha com aquele lapizinho de sempre. O rímel de sempre. Ah, tô gostando, sabe de quê? Nossa, 10 minutos já. Desse... É tipo um primer da Vichy. É um gel. Um gel. Antibrilho. É um primer. Pra você usar antes da base. Pra segurar. Minha pele é muito oleosa. Depois, se vocês quiserem também, eu faço um vídeo de preparação de pele. Escondo as espinhas. Primeiro passo o primer. Não. Primeiro passo a água termal. Depois... Enfim. É outro vídeo. Outro assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha pra mim aqui. E compartilha com as amigas. E se inscreve no meu canal pra divulgar esse canal. Beijo. Até a próxima. E... 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 Tchau, tchau.